Faço dinheiro e já não ligo mais O que passou já ficou pra trás Eu tô focado nesse corre então Eu quero um milhão pra fazer mais milhão Sou persistente e não vai ser em vão Os de verdade não suporta então Pra cala a boca desses vacilão Sou maloqueiro, mas verdadeiro Minha coroa me ensinou a sobreviver Não foi a toa Porque na verdade ela ensinou vencer Faço dinheiro e já não ligo mais O que passou eu sei ficou pra trás Eu tô focado e sempre quero mais Eu tô focado e também Fim Fim Legenda Adriana Zanotto